Acabou de sair aqui, a Just Dance 2020, que lançou agora em novembro, maravilhoso, vocês têm que dançar, ó. Tem um monte de música nova, tem Katy Perry, tem Ariana Grande, tem Billie Eich, tem... Nossa, tem muita, muita, muita coisa legal. E fique de olhar na matéria aqui, ó, tá sucesso, vocês vão gostar muito. Apresento a Dissé. Não sei, só vai. Parece que vai... Igualzinho, né? Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.